Olá, hoje é terça-feira, dia 17 de outubro e começa agora a primeira edição do Alesk em Dia com um resumo dos principais acontecimentos do Parlamento catarinense. A situação do Hospital Regional de Chapecó centrou o debate dos parlamentares da bancada do Oeste na manhã desta terça-feira. A principal reivindicação da unidade diz respeito a um aporte financeiro via convênio de R$ 7 milhões por mês pelo prazo de três anos, valor que justamente é o que falta todos os meses para a unidade dar conta de todos os compromissos financeiros que vão desde a manutenção de leitos, insumos e até o pagamento de profissionais. A deputada Luciane Carbinati, do PT, que foi uma das proponentes do encontro, que também teve a presença da secretária de Estado da Saúde, Carmen Zanotto, demonstrou preocupação com o resultado da reunião e, principalmente, com a situação incerta do financiamento do Hospital do Oeste, que depende desse convênio com o Estado. Eu saio muito preocupada dessa reunião porque, objetivamente, a gente não tem uma data definida em relação ao financiamento. Nós estamos com a pactuação já vencida, junho, julho e agosto. De setembro para frente, nós ainda não temos definição de prazos para o pagamento da Secretaria de Estado da Saúde ao Regional do Oeste e eu entendo que não tem como administrar um hospital com essa total insegurança. Então, nós ouvimos a secretaria que se manifestou afirmando que estão elaborando estudos técnicos bem avançados, mas que não foi apresentado a nós ainda. Então, nós esperamos, enquanto deputados, que ainda neste mês a Secretaria de Estado da Saúde possa apresentar esses estudos e a gente possa chegar a uma definição que dê uma certa segurança, porque nenhum médico vai trabalhar sabendo que no final do mês, talvez, não receba. Esse é um drama e eu, como mãe também, me preocupo muito com a situação da nossa UTI neonatal, que depende de médicos contratados e recebendo em dia para atuar, assim como enfermeiros, técnicos, a equipe... A reunião foi agendada para o dia 27 de outubro na Lesc e esse foi o principal encaminhamento do encontro. Mas a secretária estadual da Saúde, Carmen Zanotto, disse que o Oeste terá um grande investimento na área da saúde do atual governo. Afirmou que a Secretaria de Saúde vem construindo um novo plano para a atual política hospitalar catarinense e que a situação do hospital regional do Oeste será resolvida em breve, mas sem definir prazos para isso. O Oeste sim terá, essa orientação e determinação do governador Jorginho, um grande investimento na área da saúde, partindo, inclusive, do olhar para as nossas crianças. Tudo isso já está sendo encaminhado através da Secretaria de Estado da Saúde, na minha pessoa, e do secretário municipal de saúde de Chapecó, o Jader, e o nosso governador Jorginho com o prefeito João Rodrigues. Paralelo a isso, também estamos discutindo, porque hoje o contrato do hospital regional de Chapecó, ele é com o município de Chapecó, a Secretaria de Estado da Saúde faz o aporte dos recursos da política hospitalar catarinense, que nós estamos rediscutindo, no paralelo a alguns convênios. E a situação é muito complexa, precisa ser regularizada, por isso que nós estamos com os estudos já concluídos e muito em breve a sociedade catarinense como um todo ficará sabendo, e a bancada do Oeste, com certeza, na pessoa do deputado Marco Vieira, que é o coordenador da bancada do Oeste, e todos os demais deputados e deputadas que compõem esta... A Comissão de Assuntos Municipais se reuniu na manhã desta terça-feira e aprovou um requerimento que trata da articulação para que os municípios tenham conhecimento da possibilidade de financiamento junto ao Banco Mundial. O requerimento foi assinado pelo deputado Neudi Sareta, do PT. A comissão também estuda uma parceria com a Comissão do Mercosul, que trouxe o tema dos investimentos do Banco Mundial nos municípios catarinenses para a Assembleia Legislativa. E foi aprovado hoje esse requerimento, é para que a gente possa conhecer as linhas de crédito que tem, aquilo que os municípios possam estar fazendo parcerias, então vamos conhecer profundamente nessa audiência. Eu acho que é uma audiência importante, porque é a oportunidade da Assembleia Legislativa trazer o Banco Mundial e aproximar dos municípios para ter linha de crédito mais favorável. O encontro regional de turismo da Grande Florianópolis, que começou ontem, segunda-feira, chega hoje ao último dia de palestras aqui na Lesc. O evento é promovido pela Comissão de Turismo e Meio Ambiente, presidida pelo deputado Marcos José de Abreu Marquito do PSOL. A ideia é capacitar gestores municipais de turismo para os debates de assuntos relacionados à administração pública municipal da Grande Florianópolis, além de fomentar o turismo regional. O principal assunto dessa edição é o crescimento conjunto do setor nos 22 municípios da região. Participar desses eventos, que são momentos bem importantes para discutir a regionalização do turismo. O que seria isso? Aqui na Comissão de Turismo e Meio Ambiente a gente tem discutido muito esse tema. Inclusive, a gente aprovou seminários para fazer a formação e a capacitação das IGRs, que são as instâncias de governança regional, para que esse modelo turístico seja mais perene e mais permanente. Porque muitas vezes um programa de turismo de uma prefeitura fica muito conformada, muito determinada por aquela gestão. E pensar no turismo de forma regional, você consegue pensar mais a longo prazo. Para fomentar, para integrar 22 municípios é através de projetos pensados para que o turista tenha oportunidade. E até nós aqui, a Grande Florianópolis, são quase um milhão de habitantes. Então, se a gente conseguir movimentar os próprios habitantes aqui, a gente já vai conseguir fazer um turismo o ano inteiro, porque a gente tem atrativo o ano inteiro. Tem água termal, tem turismo de aventura, temos só e praia, né? Temos ali em Garopal, a Baleia Franca. Então, a gente tem bastante atrativo. E agora, através de projetos e do encontro regional de turismo que acontece hoje, integrando os municípios e fazendo projetos para atrair cada vez mais os... A política estadual de educação financeira foi aprovado nesta terça-feira na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ. A matéria pretende disseminar os conceitos de planejamento financeiro, da gestão de dívidas e de investimentos. O objetivo é prevenir o superendividamento dos catarinenses, além de ensinar sobre os direitos do consumidor. De acordo com o texto, a iniciativa deve auxiliar no desenvolvimento social e econômico do Estado. Para demonstrar as políticas socioeconômicas que são aplicadas no nosso Brasil, para que as crianças, os adolescentes entendam o que é uma educação financeira, de onde que vem o recurso, como é que eles vão poder aplicar, como é que entendem sobre isso. Muitos brasileiros não sabem disso. E muitas vezes tem problemas para abrir uma empresa, muitas vezes problema financeiro em casa, porque não conseguem gerir. E esse projeto, que vai dar essa prática nas escolas, eu acho que vem ajudar muito as nossas crianças, as nossas adolescentes. Bom dia fica por aqui. Mais informações você encontra na nossa agência de notícias e também nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!